Há quase 10 anos, André montou esse pequeno supermercado no residencial Serra Azul, bairro que fica entre o bairro Goiá e o conjunto Veracruz, em Goiânia. Os bandidos nunca o deixaram em paz. O comerciante conta que já foi vítima de um furto e foi assaltado 18 vezes. André diz que chegou a levar um tiro na mão durante um dos crimes. O mesmo bandido praticou sete assaltos no mercado dele. A minha esposa teve uma época que a minha esposa já conhecia o cidadão. Ele chegava aqui e ela me ligava logo em seguida. André, o vagabundo já esteve aqui de novo, o mesmo. Só esse cidadão, graças a Deus, que deve estar preso ou a polícia deu conta dele. O último crime no supermercado do André foi registrado por câmeras de segurança. O ladrão levou cerca de 60 metros de fios da rede elétrica entre o poste e o registro. O furto ocorreu por volta das três e meia da madrugada. Nessas imagens, é possível ver quando o ladrão chegou numa bicicleta cargueira, com uma caixa de isopor na frente. Ele veio pela avenida Leste-Oeste, que fica perto dali. Passou pelo canteiro central e se aproximou do supermercado. Veja que, ao chegar na calçada, ele desceu e empurrou a bicicleta. Ele vestia bermuda e casaco e estava de chinelos. Veja que o homem foi até a frente do supermercado, olhou para as câmeras de segurança e, em seguida, se aproximou do poste, onde fica a caixa de energia. Demonstrando tranquilidade, ele levantou a tampa da caixa e começou a retirar a fiação elétrica. Essas fotos mostram como os fios foram cortados pelo ladrão. Ele cortou a energia, teve cuidado de dobrar os fios para não dar choque nele, tudo, né? E retirou os fios e foi embora. Ele entende do ramo, ele já é um profissional da área. Quando o padeiro que trabalha no supermercado chegou às cinco e meia da manhã, estava tudo no escuro. Tudo que estava preparado para ser assado teve que ser jogado fora. Só os materiais e a mão de obra ficou mais de 2.200, mais uns quase 400 pães, umas 300 e poucas quitandas. Não, um prejuízo aí de uns 3 mil reais, com essa brincadeira, né? Uns 2.800, 3 mil reais. Antes de furtar a fiação da rede elétrica do supermercado, o ladrão teria ido até a casa vizinha. Ele teria quebrado o cadeado, mas não conseguiu abrir a tampa da caixa de energia. Revoltado, o André conta que o prejuízo dele foi de cerca de 3 mil reais. Além dos pães e quitandas perdidos, ele teve que comprar outra fiação e contratar eletricista para restabelecer a energia no local. A fiação eu comprando no atacado ficou em 1.800, só a fiação, mais 400 na mão de obra. Porque se eu fosse comprar na serragista, aqui por perto, tudo, ficaria mais caro, porque o pessoal tem a margem deles, né? E eu comprei no atacado. Por isso que ficou em 1.800. Se não fosse, o prejuízo era maior. A alguns metros dali, na Avenida Mangalô, região noroeste de Goiânia, a fiação dessa loja de pneus também foi furtada. O proprietário acredita que o furto também ocorreu durante a madrugada. Nós chegamos normalmente para trabalhar e um dos funcionários foi utilizar o maquinário e percebemos que estava sem energia. Aí ele deslocou até onde ficou o padrão de energia para ver o que estava acontecendo, aí ele percebeu que estava faltando o disjuntor. Até então, a gente achou que fosse somente disjuntor, mas aí, olhando com mais calma, percebemos que faltava uma parte grande da fiação. Eu entrei em contato com o pessoal da Íneu, e eles nos passaram, então, que a gente teria que comprar esse material que foi furtado para poder estar vindo fazer a religação da energia. A suspeita dos comerciantes que foram vítimas dos ladrões é de que essa fiação elétrica esteja sendo vendida em empresas ou depósitos de materiais recicláveis. A fiação elétrica é feita basicamente com cobre, um metal valioso no mercado, mas que quando é furtado, o fio é descascado e vendido por valor irrisório no mercado. Além da fiação elétrica, os bandidos também estão furtando a fiação de internet, TV por assinatura e telefonia. Eles costumam puxar essa fiação, que é cortada. Além de estar correndo risco, eles também oferecem perigo para quem mora ou passa por locais como esse aqui. Imagens como essas podem ser vistas em vários locais de Goiânia. Além do prejuízo para as empresas e clientes, esse tipo de crime ainda coloca em risco a vida dos ladrões, já que muitos desses cabos são energizados. Em Aparecida de Goiânia, câmeras de segurança flagraram o furto de uma tampa da rede telefônica. Veja que dois homens se aproximaram de um posto de combustíveis, puxando um carrinho de materiais recicláveis. Em segundos, eles retiraram a tampa da tubulação e colocou no carrinho. Quem foi vítima dos ladrões de fios e peças metálicas cobram mais ações da polícia durante a madrugada, já que boa parte dos furtos ocorre nesse horário. A gente precisa de mais apoio, né? Pedir à população que souber, que vê, denuncia. Denuncia esse cidadão, né? Para a polícia, para a polícia pôr a mão nele. Que ele vem perturbando a população há um bom tempo.